Tudo que eu gosto Ela já sabe tudo que eu faço Ela já sabe, ela conhece bem o meu jeito Tudo que ela gosta eu sei fazer Ela diz que sente amor Que se apaixonou do nada Quando viu do que sou capaz Ela diz que procurou Que nunca encontrou Aquele cara que faz ela querer mais e mais Ela sabe cuidar bem de mim Ela sabe cuidar bem de mim Ela sabe de tudo que eu gosto Ela sabe do que sou afim Ela sabe cuidar bem de mim Ela sabe cuidar bem de mim Ela sabe de tudo que eu gosto Ela sabe do que sou afim Tudo que eu gosto Ela já sabe tudo que eu faço Ela já sabe, ela conhece bem o meu jeito Tudo que ela gosta eu sei fazer Ela diz que sente amor Que se apaixonou do nada Quando viu do que sou capaz Ela diz que procurou Ela diz que procurou Ela diz que procurou Que nunca encontrou Aquele cara que faz ela querer mais e mais Ela sabe cuidar bem de mim Ela sabe cuidar bem de mim Ela sabe de tudo que eu gosto Ela sabe do que sou afim Ela sabe cuidar bem de mim, mas ela sabe cuidar bem de mim Ela sabe de tudo que eu gosto, ela sabe do que sou afim Ela sabe de tudo que eu gosto, ela sabe cuidar bem de mim